Aleluia, glória a Deus, cumprimento os irmãos corpais do Senhor, cumprimento os irmãos corpais do Senhor, quem está feliz essa madrugada, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela, ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí pode olhar pra mim aqui, ok? Pegue na mão de quem está do seu lado por favor, segure a mão da pessoa bem firme, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar Aleluia, Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, oremos, Pai das luzes, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós entendemos que daqui a alguns minutos, este lugar ficará pequeno, pra o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus, daqui a alguns momentos os que vieram tristes voltarão felizes pra casa, os que vieram se arrastando voltarão voando nas asas de um novo teto, e antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço dois pedidos, Pai, o primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de cinco quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a estes demônios segundos pra sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta, rasgue as portas do céu sobre nós, Pai, e envia anjos de fogo aqui pra baixo, que estes anjos comecem a esparramar braças de fogo tiradas do seu altar, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Fala conosco, profundamente, em nome de Jesus, e a igreja diz amém? Os que podem, estão no seu assento, aplaudindo a Jesus, porque ele é bom, o que eu vou falar agora é pra mexer com a sua cuca, Existe alguma coisa acima de Deus? Vou perguntar de novo, Existe alguma coisa acima de Deus? Se eu te mostrar que existe? Isaías capítulo 6, E os serafins voavam acima de Deus, Calma, calma que você vai entender o porquê, Eu falei, Senhor, como é que o Senhor deixa estes anjos voarem acima do Senhor? O Senhor disse pra mim, Pela função deles, Qual é a função dos serafins? É a mais linda de todas, pastor, Ininterruptamente, desde que foram criados, Fernando Filho, Sem pararem, sem ter congestionamento na garganta, E nem ficar com voz calejada, Eles ficam voando acima do trono do Senhor, Dizendo, Santo, 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 Santo Dois seres criados Uns tem o poder da espada Uns tem o poder de sustentar o trono Os outros não tem espada nenhuma E não sustentam nada Mas só eles tem liberdade para voar ao redor do trono Só eles tem a oportunidade de voar acima de Deus E eu perguntei, senhor, por que isso o senhor disse? Eu tenho essas duas categorias dentro da igreja Eu tenho aqueles que guerreiam Eu tenho crentes de guerra São crentes que partem para a oração Que defendem a sua igreja Que defendem o ministério São crentes de guerra São poderosos, tem que ser respeitados Eu tenho medo de crentes de guerra Aí o senhor disse para mim Mas tem uns que não sabem guerrear Em compensação que eles sabem adorar Em compensação que eles sabem olhar para o céu E todo culto Glória, 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 glória Aleluia e aleluia Pelo que eu entendo de Deus O senhor honra aquele que o glorifica Porque veja só O que guerreia Fica embaixo sustentando o trono Mas o que louva Fica em cima cantando É forte Agora pegue essa Porque eles não podem cantar na frente Porque não podem cantar no lado esquerdo E no direito O senhor disse Já tem quem canta na minha frente Perguntei quem O senhor disse Os sete espíritos que estão diante de mim Os vinte e quatro anciãos que estão aqui O senhor ia atrás O senhor disse Não existe atrás de mim Olha a revelação O senhor me disse Não existe atrás do senhor Quando estivermos na Nova Jerusalém Você se lembrar dessa mensagem Deus estará sentado no trono Em qualquer posição da cidade Que você olhar Ele vai estar de frente Ninguém enxerga as costas de Deus Só teve um que Deus mostrou as costas Só para não matar o infeliz E quando ele viu as costas de Deus O rosto dele brilhou por quarenta dias Tiveram que encapuzar ele Que foi Moisés O senhor disse Eu já tenho quem me adora pela frente Pelos flancos Eu já tenho quem me adora aqui embaixo Que são vocês E como eu sou um ser Que sou movido a adoração Eu coloquei os serafins Para louvar em cima Ou seja Eu sou louvado De cima para baixo De baixo para cima Da esquerda Para a direita E trás De frente Segundo motivo Por que o diabo não te suporta Pergunte qual? Ele pecou Quantas vezes? Não ouvi? Duas Deixa por três Quantas? E ele perdeu quanto? Cinquenta por cento Noventa Vamos barganhar Noventa é cinco por cento Ele perdeu o que? Ele pecou quantas vezes? E perdeu quanto? Pecou quantas? E perdeu quanto? Quantas vezes você pecou? Só hoje E por que você não perdeu nada ainda? Quando ele olha para você Caída em pecado Ele diz Consegui Desgracei Daqui a pouco ele vê Seu coraçãozinho chacoalhar Você entrar na igreja E para o cantinho E fala Pai Eu peguei Pai Me ajuda Levanta a direita de Deus O advogado O advogado Eu te perdoa O advogado O advogado O advogado O vento e o vento pode ocupar e adorar